Então agora a gente vai aprender sobre Union Types, ou seja, união de tipos. Então para isso eu vou criar identidade nesse novo exemplo, chamar de union.ts. Imagina o seguinte, vou dar um exemplo aqui, um exemplo real, um exemplo que você pode utilizar, porque se você fugir muito disso, pode ser uma boa prática trabalhar com união de tipos. Mas nesse caso que imagina é o seguinte, você tem uma tabela no banco e ali você tem uma coluna de id. E essa coluna de id, você pode representar esse id por um valor inteiro, se é aquele valor incremental de um banco de idade relacional, ou em muitos casos você pode ter um id, seria ali uma string. Então perceba que esse mesmo id, você pode ter dois tipos para lidar com ele. Então neste caso faz sentido você trabalhar com união de tipos. E união de tipos é justamente isso, onde eu posso ter uma variável aqui e falo, olha, essa variável pode ser do tipo string e number, pode ser do tipo array e number. Enfim, mas bastante cuidado para utilizar a união de tipos. Vamos declarar uma variável chamada id, e aqui eu passo o tipo, seria por exemplo number. Para mim passar mais de um tipo, eu coloco entre parênteses, coloco pipe, e digo qual o outro tipo que eu permito passar. Então perfeito. Então agora eu falo que esse id, ele pode ser apenas number ou string. Então se eu fizer aqui, id recebe 1, isso é permitido. Eu passo com o id, esse id você pode pegar de um generator, eu tenho que ir na minha área de transferência. Então veja que eu dou uma hash com o id, e veja que isso também é permitido. E se eu tento pegar aqui um id e passar um crew, isso já não é permitido mais. Então veja, é até importante você passar um mouse por cima que ainda deu erro, falar tipo boonha não é permitido, tipo permitido apenas string ou number. Então a gente pode usar um console.log, imprimir aqui o nosso id. Vou imprimir aqui antes e depois, para verificar que realmente mudou o valor, e continua funcionando tudo da mesma forma. Vou dar um tnpx, tsc, e agora eu rodo aqui o node, list, union. Então perfeito, veja que a gente pode agora trabalhar com união de tipos, com bastante cuidado, sempre se atentando para estes pontos aqui. Neste caso do id, faz sentido, mas em vários outros tem que tomar muito cuidado, porque pode trazer simplesmente uma possibilidade que o TypeScript vem justamente para restringir. você vai permitir vários tipos e no final das contas, vira uma bagunça isso daqui.